Sejam todos muito bem-vindos ao canal História Militar Brasileira. Nesse vídeo, vamos acompanhar a campanha militar da Expedição Pacificadora do Uruguai. Se você gosta do nosso conteúdo e quer ajudar a manter e melhorar o canal, considere fazer uma doação no Apoia-se. Link na descrição. Antes de irmos para o campo de batalha, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e dar seu like no vídeo. Durante o período napoleônico, a Guerra da Quarta Colisão marcou o início da derrocada do Império Francês. No dia 6 de maio de 1808, logo após invadir Portugal com o auxílio da Espanha, Napoleão traz seu maior aliado, o rei Carlos IV. O imperador destrona o monarque e seu filho, Fernando VII, colocando como novo rei espanhol o seu irmão mais velho, José Bonaparte. O episódio inevitavelmente ecoou em todo o Império Castelhano. Enquanto os ideais da Revolução Francesa ainda agitavam os influentes da América Latina, os vice-reis tinham sua legitimidade questionada. Como o cargo era diretamente apontado pelo rei, a deposição da dinastia espanhola acabava com as prerrogativas de poder dos governantes coloniais. O primeiro deles a ser derrubado foi o vice-rei do Prata, Baltazar Hidalgo, em 1810. Ele foi substituído pela chamada Primeira Junta de Buenos Aires, no episódio conhecido como a Revolução de Maio. Os oficiais fiéis à dinastia deposta tomam notícia do ocorrido e enviam um novo vice-rei para o Prata, na tentativa de reestabelecer a ordem na região. O escolhido foi Francisco Javier de Lio, um veterano militar de confiança da coroa. O governante compreende a impossibilidade de empreender uma guerra contra as recém-criadas Províncias Unidas do Prata, uma vez que muitos soldados haviam desertado pela causa da Independência. Ele ordena que as tropas leais à Espanha se realoquem para Montevideo, cidade feita a nova capital do vice-reino. Em janeiro de 1811, Elio chega em Montevideo e tenta negociar o reconhecimento pacífico de sua autoridade sobre a banda oriental. A junta nega sua legitimidade e declara guerra ao vice-rei, desejando expulsar definitivamente os espanhóis da região e anexar a província. Mesmo que tardio em relação a Buenos Aires, o furor da Independência estava se espalhando pelo interior uruguaio. Em 27 de fevereiro de 1811, ocorria o Grito de Ascensio, momento este onde um grupo de camponeses proclamaram seu intento de lutar contra a coroa em união às demais províncias. O movimento tomou um grande impulso com a adesão do capitão José Hervásio Artigas. Desertor da Cavalaria Platina, ele havia oferecido seus serviços à junta Portenho. Artigas recebe tropas para lutar contra os espanhóis na banda oriental e, assim, torna-se oficialmente o líder da campanha em 11 de abril de 1811. No dia 18 de maio do mesmo ano, a maior parte do exército espanhol no Prato é derrotada na sangrenta Batalha de Las Piedras. A vitória abriu passagem para o exército revolucionário Machar até a capital, iniciando o primeiro cerco de Montevideo. Elio fica sem alternativas e pede socorro ao rei português Dom João VI. Recém-chegado ao Brasil, além de aliado na luta contra Napoleão, Dom João era um sábio estrategista. Ele compreendia a ameaça da Revolução Platina sobre o equilíbrio no Prata e, após reunir-se com seus conselheiros, ele decide enviar uma expedição militar para auxiliar o vice-rei. O comando do chamado Exército de Pacificação foi designado ao governador da capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul, Dom Diogo de Souza. Ele organiza a força de 4 mil homens em três divisões. A primeira, do Marechal Manuel Marques de Souza, pai do futuro conde de Porto Alegre, liderava sete esquadrões de cavalaria ligeira. A segunda, do Marechal Joaquim Xavier Curado, futuro conde de São João de Duas Barras, comandava os batalhões de infantaria e também de artilharia vindas de São Paulo. A terceira, do Tenente Coronel Mena Barreto, futuro visconde de São Gabriel, chefiava uma coluna de infantaria mista entre caçadores, milícias e índios guaranis. Dom Diogo ordena que a divisão de Xavier Curado se dirija de Alegrete para Bagé, onde Manuel Marques e seus homens os aguardavam para formar o exército principal. Enquanto isso, Mena Barreto guarnecia São Borja, ficando responsável por defender a fronteira oeste e realizar incursões na região. No dia 13 de julho de 1811, Mena Barreto despachou seu primeiro pelotão sobre a vila argentina de Iapeiu. O primeiro combate da campanha foi facilmente vencido pelos luso-brasileiros, que combateram e expulsaram a pequena guarnição defensora. No dia 17 do mesmo mês, o exército pacificador atravessa a fronteira do Uruguai sobre o rio Jaguarão. E no dia 23, a força de Marques de Souza derrota os platinos no povoado de Cerro Largo. Depois da tomada de Iapeiu, a divisão oeste percebe a fragilidade das guarnições inimigas na fronteira. Mena Barreto resolve tomar uma postura ofensiva e na segunda quinzena de julho, seus soldados tomam as vilas de Mandissovi, Belém e San Antônio. Marchando de Cerro Largo, as tropas de Dom Diogo seguiram para o litoral uruguaio, região que, segundo o extenso relatório do Marechal Curado, abrigava a maior parte das defesas platinas. O primeiro alvo foi o Forte de San Miguel, poucos quilômetros da atual cidade do Chuí. O combate ocorreu no dia 30 de agosto e viu novamente vitorioso o assalto dos expedicionários. Era o início de uma série de combates ao longo da porção leste da província. Um dos soldados de Mena Barreto foi promovido após sua bravura durante as incursões que lhe concederam seu batismo de fogo, o paulista Bento Manuel Ribeiro. O Furriel liderou a mais ousada incursão até então realizada, na cidade uruguaia de Paissandu. No dia 1º de setembro, com 55 homens, Bento Manuel adentrou a cidade e combateu contra 50 cavaleiros inimigos, deixando apenas 8 sobreviventes em fuga. Seguindo a trilha dos platinos, Marques de Sousa investiu contra o Forte de Santa Tereza em 5 de setembro, mas encontra a fortificação abandonada pelos uruguaios. Percebendo sinais de que a guarnição havia saído recentemente, o Marechal despacha uma força de cavalaria para rastrear os inimigos. Na madrugada, os cavaleiros surpreendem os platinos com um ataque em seu acampamento, próximo à Vila de Castilhos. Muitos conseguem fugir novamente, mas são perseguidos até o dia seguinte, encontrados na cidade de Rocha. O combate dura poucos minutos e os soldados e inimigos restantes se rendem perante os expedicionários. Mena Barreto organiza um novo assalto sobre as forças argentinas, desta vez na cidade de Curuzu, Cutiá. No dia 19 de setembro, uma força de 100 luso-brasileiros rapidamente toma um povoado, mas percebem que se tratava de uma armadilha. Eles foram atraídos para o centro urbano e cercado por mais de 500 soldados no seu entorno, numa espécie de cerco invertido. Os expedicionários esperam o silêncio da madrugada e conseguem romper o bloqueio, perdendo 27 homens na retirada. No final de setembro, Bento Manuel é destacado para uma nova missão. Ele marchava com seus homens rumo à cidade de Mercedes, quando ao atravessar o Rio Negro, foi recebido a tiros pelos soldados do oficial uruguaio Baltazar Oyeda. Mesmo assim, os soldados de Bento conseguem derrotar os inimigos e atingir seu objetivo. Tomando conhecimento de suas consecutivas derrotas, o marechal argentino José Casimiro Rondô envia uma força-tarefa para contra-atacar o exército pacificador. No dia 29 de setembro, 110 soldados do capitão Ramon Villa de Moros preparavam-se para atacar a ocupação de Cerro Largo, mas foram surpreendidos em seu acampamento pelos 73 cavaleiros de Manuel Joaquim de Carvalho. O oficial brasileiro recebeu notícia antecipada do ataque por suas sentinelas e, assim, conseguiu expulsar os inimigos antes mesmo de seu ataque. No dia 3 de outubro, a força de Manuel Marques de Souza chega a São Carlos e toma a cidade sem qualquer resistência. Apesar da fácil conquista, as forças de Rondô, na fronteira oeste, conquistaram de volta as cidades de Mercedes e Paissandu nos dias 8 e 9 daquele mês. O vice-rei aproveita a retirada de Bento Manuel para designá-lo a uma nova missão no dia 11 de outubro. Ele deveria tentar recuperar os navios espanhóis presos na cidade de Concepción del Uruguay, mas em poucos minutos de combate, os expedicionários são rechaçados pelas tropas argentinas. Em represália às derrotas, Mena Barreto ordena novas incursões no território inimigo, começando pela vila de La Cruz, no dia 13 de outubro. No dia seguinte, Dom Diogo liderou seu exército sobre a cidade de Maldonado, próxima à capital de Montevideo. Logo após sua chegada, ele recebe a notícia de um súbito armistício acordado entre os revolucionários e os espanhóis. Apesar de serem históricos aliados de Portugal, os ingleses tinham um velho interesse na conquista da Foz do Rio da Prata. Suas tentativas de invadir a região falharam em 1806 e 1807, mas agora o iminente triunfo do exército pacificador era um risco. O diplomata britânico no Rio de Janeiro, Percy Clinton, o Lorde de Stranford, arranjou às pressas um cessar fogo entre os platinos. O temor britânico ficou visível na cláusula que previa a retirada imediata dos luso-brasileiros do Uruguai, sem qualquer contato prévio a Dom João VI. Mesmo com as saídas das tropas revolucionárias da capital, Dom Diogo sabia que o conflito iria continuar. Ele se nega a mover suas tropas e ainda ordena que todos os homens de 16 a 40 anos da província gaúcha se apresentem para o serviço militar. No dia 19 de outubro, a divisão oeste dá continuidade às incursões e invade a cidade de San José. Na mesma tarde, outros expedicionários tentam tomar novamente Curuzú Cutiá, mas são repelidos. Algumas semanas mais tarde, os soldados tomam a vila de Santo Tomé. José Artigas e suas tropas atravessam o Rio Uruguai de volta para o lado argentino, mas o comandante recebe a missão de expulsar os portugueses da banda oriental. No dia 22 de novembro, uma divisão com mais de 900 soldados uruguaios atacam o acampamento expedicionário às margens do Riacho Arapê e Chico. Contando com apenas 150 cavaleiros, o sargento Mor Santos Pedroso é obrigado a se retirar. Uma semana depois, os brasileiros também são expulsos de Mandi Sovi. No início do ano de 1812, o chefe uruguaio realoca seu acampamento para próximo do Rio Daimã e monta uma nova operação contra seus inimigos. Em menos de uma semana, seus homens reconquistam a cidade de Santo Tomé Iapeiu e La Cruz. Em março, o reforço de 5 mil homens de Dom Diego chega em Maldonado. O comandante recebe as notícias da divisão oeste e inicia a marcha para destruir o exército de Artigas no dia 18 do mesmo mês. Durante o percurso, os soldados sofrem constantes emboscadas pelos platinos. Mena Barreto tenta uma última incursão sobre Iapeiu, no dia 26. Sua infantaria adentra na cidade, mas as defesas de Artigas novamente repelem o ataque. Durante a passagem da vanguarda do exército principal sobre o Rio Negro, no dia 8 de abril, uma força de infantaria inimiga tentou bloquear a travessia. Nos primeiros minutos de combate, os platinos causam muitas baixas e travam a marcha, mas com a chegada dos regimentos de cavalaria, a infantaria é cercada e rendida, somando 300 prisioneiros. Na noite do dia 11 do mesmo mês, o acampamento da vanguarda, próximo ao Rio Daimã, foi surpreendido pela cavalaria inimiga. A rápida formação de infantaria do coronel Tomás Costa impediu que os argentinos incendiassem o local, repelindo assim o assalto. Dois dias depois, um destacamento de cavaleiros e expedicionários encontra e derrota um pequeno acampamento inimigo, às margens do rio Itapevi Grande. No dia 2 de maio, o exército finalmente chega em Paissandu. Dom Diogo ordena que suas divisões fortifiquem a cidade, à espera de um grande ataque de Artigas. Mena Barreto recebe a notícia da chegada das tropas ao sul e aproveita a oportunidade para tomar de volta a cidade de Santo Tomé, missão esta cumprida na manhã do dia 4 de maio. Dom Diogo desconfia que um fim diplomático esteja em curso. Mesmo assim, suas vanguardas continuam diariamente patrulhando a região. No dia 12 de junho, um destacamento de cavalaria expedicionária emboscado por índios uruguaios, próximo ao povoado de Laurelis. Após quase 4 horas de tiroteio, os cavaleiros conseguem contornar a situação e tomar os sobreviventes inimigos como prisioneiros. Este foi o último combate da campanha. Desde que o armistício foi acordado, o Lord Stringford tentava persuadir Dom João VI a retirar suas tropas. Somente após mais de 7 meses de conversa, o soberano lhe confirma a ordem de retirada oficial do Exército Pacificador do Uruguai. Três meses após a retirada de Dom Diogo e seus homens, o conflito se reinicia com o segundo cerco de Montevideo. Enquanto os caudilhos espalhados pelas terras do antigo vicerreno disputavam pelo poder regional, o governo das Províncias Unidas do Prata continuava a planejar sua anexação da Banda Oriental. A situação ainda estava longe de se estabilizar, mesmo cinco anos depois. Em 1816, Dom João decide por um fim na contenda, mas desta vez, não através de um exército pacificador, e sim de uma verdadeira força conquistadora. era o nascimento da província da Cisplatina.